Sabe rapaziada, voltamos ai com o detonado né, a galera viu que no ultimo episódio me veio um coro do cara, mas agora estamos mais ciente, consciente, aqui sabemos que é 103, correto? Ok, vamos embora agora, galera esse jogo aqui ta me irritando porque ele tem uns defeitos que além de deixar o jogo mais dificil né, mais dificil que eu diga assim porra, ué? Ata caramba, entrei num ganhado, ele é meio confuso, o mapa por exemplo, o mapa eu não to conseguindo me identificar, eu sei que eu to aqui ó, tem a base do livro, correto? A base do livro ali, a gente salva, eu só sei porque eu acabei de salvar, agora se eu tivesse outro ponto do mapa, nem saberia onde eu to, muito confuso esse mapa aqui cara, mas, pelo menos existe o mapa né, vamos tentar dar um ponto positivo nesse sistema que os caras criaram ai. Cadê o cara? Eu sei que ele vai aparecer. Então galera, temos que salvar o tempo todo mano, não tem nem causada, tem que subir, salvar o tempo todo, senão vai ficar, se você não salvar o jogo você vai, ué que câmera doida essa aqui é, nossa corredor estranho, ai em cima vamos pegar alguma parada lá em cima, atravessar a ponte, ai a ponte ai ó, show de bola, ué? um farol no asciente, não entendi essa parada ai, bem de qualquer forma não tem nada a ver isso aqui né, opa que que isso aqui no chão? faltou uma grade aqui, está demais escuro, ai entendi, alguma coisa, hum fósforo nós pegamos você é meu agora, você é meu agora! você é meu agora, otário! Tô ligado já em tudo, tô ligado já que tem que fazer, tem um, um, eu acho que aquele é um fósforo mesmo, vamo lá! Será que é aqui? Não, 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 nada disso, vou deixar aberto pro otário, a porta não fica aberta mesmo! porra, é um tegroge mano, esse aqui é um jogo que veio depois, mas caramba, ele veio... porra mano, tu quer me matar do coração mesmo, é sério não? jura? tu vai fazer isso toda hora e eu vou me assustar de novo? isso já tinha feito anteriormente e eu esqueci? porra, valeu moleque, eu mandei você abrir a porra de uma porta... caraca, o cara... mano, o cara passa na porta... rápido mulher! mano, um bichinho chato velho... rápido, rápido, vamos esconder aqui em cima... pra cá acho que ele não vem não... mano, você morre com muita facilidade aqui, ele entrou em pânico, você... ele entrou em pânico, você... você... cara, eu não sei cara, eu até agora tô tentando entender isso aí, porra que a porta tá aberta? eu tenho que pegar alguma coisa aqui, né? acho que é um fósforo... serilha... acho que é esse mesmo, serilha fósforo... os inimigos começam muito fácil, galera... o cara vai aparecer explosivo... vai aparecer aquela seninha que a gente já sabe... poderiza... eita porra... você é meu agora, você é minha agora... então, segura otário... você errou nao... essas vezes que aparece a cena em você derrotando ele... olha o panico... mano, o cara nem me tocou... Olha o pânico da mulher, é para irritar o jogador mesmo, cara. Vai, filha da mãe, passa isso. Olha o pânico da mulher, cara. Não aconteceu nada, velho. Assim. Anel invisível. Anel invisível vai me dar uma invisibilidade temporária, mas... Besteira aqui mesmo. Ai, você pode se esconder temporariamente. Não quero me esconder, velho. Você corta. O ruim é que o cenário não tem tantos lugares. Tipo a Hunt & Glow. Eu era para ter zerado esse jogo primeiro, para depois jogar o Hunt & Glow. Porque... Depois que você joga o Hunt & Glow, jogar o mesmo gênero. Praticamente... Não, o Hunt & Glow é mais moderno, sabe disso. Mas você vê muito mais defeito nesse aqui, cara. É o mesmo sistema de tudo. O jogo feito pela mesma empresa, Capcom. Capcom apresenta Marvel vs Capcom. Mas... Graficamente, esse aqui parece ser... Até melhor, cara. Seriedade. Graficamente, ele me lembra muito Resident Evil. Resident Evil. O primeiro Resident Evil foi remasterizado para Nintendo GameCube. Caramba. A câmera está em uma posição que parece... Hum... Como maneira a posição de câmera. Me lembra muito Resident Evil mesmo do GameCube. Aparecer de novo. Vai me assustar. Ah, mano. Vai cagar no mato. Vai. Se toca, cara. Não tem o que fazer, mano. Vou continuar fazendo a missão do jogo. Se quiser me matar... Caraca, agora me perdi na merda do jogo com a da câmera. Nossa, cada vez que o cara mexe a asinha... O pânico dela sobe. Mano, o cara é muito rápido, meu irmão. Que que é isso, velho? Jesus! Aqui ele não segue. Um motivo eu não sei, mas não segue. Menos mal, né? Aí, ó... É isso mesmo. É um fósforo. Ah... Tô no cafezinho... E... 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 Mano Eu não tinha visto essa madeira aqui não Não vai dar merda isso Oh É isso que eu tô falando Ela tinha que ter esse movimento Oh tia, oh tia Segura filha, segura a calcinha Ela tinha que ter esse movimento Normalmente Pra você não fazer barulho Pra usar mais o stealth Filha da mãe, segura Segura a calcinha Que bosta isso aqui Alicate Como assim alicate Deixa eu parar e pensar O que é que eu poderia estar usando esse alicate Não vi nada Com uma fiação que eu possa cortar Muito estranho mesmo De qualquer forma Eu tenho que fazer o caminho de volta Vamos devagarzinho de novo Ah vou espirrar mano Na hora que eu vou espirrar Você vai cair Segurar o espirro Segura a calcinha Segura a calcinha Segura a calcinha mulher Oh mulher Calma, bora Larissa Larissa segura Larissa Eu gosto de chamar Larissa Eu gosto de chamar Larissa Jura mesmo O que? Hummm Butterfly Você é meu Agora Mano Mano Ah mano Que que é isso Jura mesmo Que que o Sei lá Você que fala não Eu quero espirrar mano Alissa Where are you? Alissa Where are you? Se ele tá falando Where are you É porque ele não sabe onde tá Isso não pode ser nem bom Nem ruim Ah mano Vai se ferrar velho Me deixa em paz Essas porra dessas borboletas aí Que engraçado Alá meu irmão Como assim velho Hummm Levanta porra Eu tô falando velho Tô falando que ela entra em pânico A toa cara Não tem nem Cabimentos aí velho Agora pra melhorar Mais ainda Deliciosamente Tem uma porra De uma borboleta Que é rápida pra caramba Atrás também O cara A borboleta Tem mais nada não? Nemesis também Vai caramba Alissa Onde você está? O otário Sonista Caralho Pensei que ele ia entrar aqui Velho Viado Mano Alissa Onde você está? Tô aqui Vem me matar aqui Camarreta Seu animal Acho que eu vou falar Vai bora Seu otário Que malandro sou eu Pra sair com a musiquinha tocando ainda Do mal Agora o pai aparece Galerinha Vou fechando por aqui Mano Esse jogo aqui Ele A evolução dele Na história É muito lenta É muito complicada Muita dificuldade Caramba Mas vamos lá Beleza? Nos vemos no próximo vídeo Não esqueça de deixar um like Tô passando raiva aqui Ah, mas tá passando raiva Por quê? Ah, porque o videogame Você passa raiva Mas se diverte ao mesmo tempo Muito bacana Esse aqui é o Croc Tower 3 Galera Ele é um antecessor Antes do Do Routing Ground Lógico que aqui Saiu esse aqui Routing Ground Saiu A Capcom Ela mesmo Sabotou ela Ela lançou Resident Evil 4 Então as vendas Do Resident Evil 4 Foi um sucesso E a galera acabou Não vendo Jogos muito bacanas Como esse aqui Também esse aqui O Routing Ground Beleza? Galera Vou fechando por aqui Não esqueça De deixar Aquele likezinho No channel Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau.